Sérgio Costa está direto do sindicato de policiais civis, é isso, e vai falar sobre a situação da zona morte. Os homens, os camaradas estão querendo parar o serviço porque a situação está insustentável. Sérgio, é com você, meu querido. Pois é, Sírio, não tem como ser diferente. São 26 presos em um local que, por lei, deveria estar apenas um preso. Uma cela terrivelmente lotada e outros oito presos do lado de fora. Na manhã de hoje, o repórter Rogério Fernandes e Maurício Teixeira estiveram na plantão Zona Norte e mostram agora como está a real situação naquela delegacia na Zona Norte da capital. Vamos acompanhar. A cela lembra mais um presídio, mas é uma delegacia, a de plantão na Zona Norte. Num pequeno espaço, 22 presos, todos amontoados. Debaixo tem um calor intenso, mal dá para respirar. Os detentos ficam até no banheiro. As mãos saem pelo Combo Gó e pela grade. Aqui é 3 metros quadrados, 23 caras aqui, ainda chegando mais. Nós estamos sem comer desde ontem, até as quentinhas de nós jogaram no lixo. Se não for a família, nós passamos fome aqui. Calor horrível, não tem uma ventilação inadequada para nós ficarmos aqui, todo mundo aqui, junto aqui não, nesse canto não, porque aqui é muito pequeno. Para ficar aqui é só promessa, prometendo que vai transferir nós para outro canto. Do lado de fora da cela, num corredor que dá acesso à carceragem, tudo pelo chão. Água, roupas, lixo, até bijuterias. Mas não parou por aí não. Uma das recepções mais presos. Tem cinco. No total são 27. Numa sexta-feira, um do plantão funciona o dia todo. Na prática, deve ter mais prisões e mais flagrantes. Mas onde colocar? Tranquilidade. Uma palavra mágica que é caçada por aqui. Pelos presos e pelos policiais. Pelo menos, para trabalhar, cumprir com a missão. Não, aqui entra mais presos não. Hoje é sexta-feira, o plantão funciona durante o dia. E com as prisões, vai botar onde? Não tem mão de botar aí. Vai ficar lá na frente. Aqui não entra mais não. Vai cair sem entrada. Pois é, para você ter ideia, nós recebemos a informação há pouco tempo de que 15 presos estão sendo transferidos agora para uma outra unidade. Mas mesmo assim, eu converso agora com o Paulo Macedo, presidente do Simpol. Paulo, mesmo com 15 presos sendo transferidos, não vai adiantar. Todos devem sair do prédio para que a polícia possa agir, trabalhar nesta tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Ciro. Boa tarde aos telespectadores da TV Volta Negra. Infelizmente, nós queremos tão somente que seja cumprido a lei 7.210 de 84, a lei de execuções penais, no seu artigo 88, parágrafo único, as linhas A e B, que diz que o preso deverá ter um local, no mínimo, de 6 metros quadrados para cada preso, que tenha ventilação, que tenha luz, que tenha iluminação, que tenha todo o conforto para que o preso não venha a se rebelar. Infelizmente, a delegacia hoje pela manhã estava com 32 presos, 25 dentro dessa cela, que é uma cela que mede 8,6 metros quadrados, mais 8 presos no cartório daquela unidade policial. Então, infelizmente, os policiais resolveram só assumir o serviço. Se fosse retirar todos os presos, estão lá de frente à delegacia, o atendimento está suspenso até que seja removido o último preso daquela unidade prisional. Perfeitamente. Muito obrigado, Paulo Macedo, Paulão, aqui do Simpol. Caso isso não aconteça, Ciro, não teremos atendimento hoje na plantão Zona Norte. Uma importante delegacia daqui da capital do estado, Ciro Robson. Eu só quero levar o abraço a Paulo Macedo e o pessoal da Polícia Civil por essa situação horrível que eles estão passando e o povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho